Não, é suave aí, cara. É, ele gosta muito, velho. Pega duas mãos, Yuri. Duas mãos? É. Vai chegar daqui 20 dias. Dia 20 vai sair, vai tirar. Oi, Yuri. Vamos estar o balde não, né? O que é? Vamos estar o balde. Eu não quero perder a banca, só não quero perder dinheiro, cara. Olha, para ali, ó. Caralho, ele vai ganhar muito aqui. Que raiva, ele me coça, gente. 3 mil, cara. Por que que sempre os outros que vêm, cara? Faz 6 de saco, cara. É, cara. Gente, a gente tem que começar a aplaudir. Nossa, faz 21, faz 21. Mano, eu juro, mano. Se alguém dos 6 começar a vencer na vida, mais que eu, eu vou ficar muito puto, cara. Vino um 6, vino um 6. Relaxa, Yuri. Você fez a promessa que nós... Se um dia o P2 vai chegar um, né? Ele vai ganhar 100 mil por mês. E aí, tio-san? Calma aí, que o tio-san muto ele aqui. O que ele falou? Sei lá, ele entra na cara, fica fazendo reunião no celular, velho. Vino um 6 agora, para lá. Ô, né? Tá em 7 na banca, né? Tem que fazer 35 mil. Para que? Mano, eu consegui tirar um lucro. Claro que não. Bora fechar 25 mil de boa, viado. Não, não. Se dobrar já tá suave, pô. Você não vai fazer 20 mil dá quanto para cada? Não, 21 mil dá 3 para cada. Mas vai apostar quanto no meio? Quanto no meio? Mano, 500 no meio, 200. Não, 500 no meio, 100 de cada lado. Isso aí, perfeito. Eu acho que é muito usado. É 400 é só de lado, mano. É que tem que ser 50 no lado. Caralho. Ai, caralho. Como é rosa? Não é rosa, cara. E aí, Kubits? Tá estreitando o Mickey aí só. Tamo junto, mano. Não é isso, papai? Boa, abertura. Ô, Kubitsa. Fala, Aline. Aquele evento que ele ganhou era difícil ou os caras eram tudo ruins? Tem um quê? Meu Deus, pagou muito. Sequência. Pagou muito. Pagou muito. Pagou muito. É estreitinho hoje. Pagou muito. Pagou muito mesmo, cara. Pagou muito. Pagou muito. Pagou muito. Pagou muito mesmo, cara. Pagou muito mesmo, cara. Pagou muito. Pagou muito, porra. Vamos, caralho. Que 40 mil, cara. Cara, isso foi muito difícil, né, cara? Mano, isso é muito popgames, tropa. Exclamação, popgames, tropa. Vai pagar mais duas vezes e não é antes das duas, viu? Que que é, Cebolinha? Olha o filho da... Cara, olha o filho da... Doisais igual, cara. Não, seria do 10 ao... E ele não pôs do lado. Nossa, cara. Nossa, ele vai ser... Na real, que tirou dois Black Jacks. Dois Black Jacks. Mano, vira um 7, mano. Você tá muito bem, Dogueira. Vira um 7, por favor. Um 7. Caralho! 10 mil, porra. Vamos, caralho. Viado, sabe o que é bizarro? Ah. É que o Vitor, fala aí. Era facinho ganhar o torneio ou não? Fecha mil no meio e 100 canções de cada lado? Não precisa, velho. Não tem por que passar de novo. Novo diabo. Sabe por que que tem? Vai dar... Porque isso vai dar par perfeita, exatamente. Dos dois, velho. Literalmente. Um vai dar flush, só. Mano, a ficha verde é mais bonita que a preta, não é, velho? Tô louco. Tô louco, parça. Por que você tá fazendo isso? Eu prefiro a preta, né? Eu prefiro a preta também, velho. Eu também. Preta é muito da hora, cara. 11? 11. E... Ai, caralho! Isso é par perfeito! Isso é par perfeito! Isso é par perfeito! Isso é par perfeito! Pagou muito de novo, velho. Isso é par perfeito! Isso é par perfeito! Isso é par perfeito! Caralho, velho. Dobra no 11, viado. Eu vou dobrar aqui. Dobra no 11. Dobra no 11. Ah tá, que susto. Parece que você dobrou no 20, irmão. 10. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou dividir aqui. Não, não. Eu vou dividir aqui. Pega o lucro pra casa. Eu vou fazer cagada. Não, não divide. Pega o lucro pra casa. Ela tem 9, cara. Isso é louco. E deixa eu te falar, sabe o que é bizarro? Ela tem um 9. Ela tem 18. Ganhamos! É double 9! Ela tem um 7. Aí ela vai pedir. Não, ela vai pedir 17. 9, ela já pára e nós ganha, pô. 9 mais 7. 16, cara. Ela é perigo. Eu não computei, Dago. Não, mas é 16, não sei, não. Murilo, você tá lotando pra o cashback? Tá bom, tá bom. Não perdemos. 14 mil, viado. Vamos sacar? Fugir, Yuri. Calma. Vamos fugir, vamos fugir. Não, não. Vamos pegar esse lucro em breve. É, saca só o investimento, viado. Olha, tá em 7 na banca ou em 6? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12, 18. Vamos fechar 24, dá 4 mil pra cada. 24 mil dá 4 mil pra cada? Dá 3 mil pra mim, porque o dinheiro colocou mil mil. Triguinho. Chat, você não vai fechar 24 mil. O 6 topa ganhar milão? Meio e do Dona? Milão de cada um? Não quer dar, não. Ah, cara. Eu dou, quem é seu, quem é seu, quem é seu. Eu dou, mas dá pro chat, velho. Tá bom. Ah, mas ela tem um mais aqui, tá? Eu vou pagar, ela tem Blackjack, ela tem Blackjack. Eu ia falar pra pagar. Ela tem Blackjack, ela tem Blackjack. 2, 10. Tomara que tenha. Nice, caralho. Ih, porra. Tu mandou muito bem. Tu mandou muito bem. Tu mandou muito, velho. Não, não perde nada daí, pô. Só devolve? Abusado agora nessa, hein, Yuri. Boa, mano. Da hora. Foi o que, né, não? Foi abusado nessa jogada, velho. Eu ia dar o seu, ó, o seu, o seu. Dona não paga nem 30 de cashback. Ah, graças a Deus, esquece, porra. A culpa de quem, Dona? A culpa de quem? Sua. Minha por quê? Ai, eu vou falar. Por quê? Fala. Os caras da 3C estão fazendo, cara, o cashback. Ah, mas quer mais ice? E aí, pôr com 10 de novo. Nice. Não paga agora, Eduardo, não paga. Manteiga, não é manteiga. Tá bom. Diz que não, tem. Vai, loirinha. Boquinha de veludo. Não tem. Não tem. O picolotário pagou. O time mudou também, meu irmão. Ô, viado, quer o papo? Fica, Yuri. Fica, joga safe, pai. Confia, Yuri. Tira o nosso 8, tira o nosso 8. Confia em mim, viado. Cara, você não pode vir acima de 8, cara. Eu sei o que eu tô fazendo. Não, Yuri. Meu Deus, os dois, oito, cara! Confia, Yuri, fica. Você pediu? O que é que você pediu, Viado? Não sei o que eu tô fazendo. Sete. Tá bom. Mano, o cara puxou os dois 8, o nosso, cara. Eu tô tomando quando é fazer 21, cara. Torcei pra ela tirar um 6 aí. 10, 10, 10. Tá bom. Agora aquele 10, aquele 10. Aquele 10, querida. Vai, Lula. Tira o dedo da p***a. Ai, caralho! Filha da p***a. Mano, 16 mil, gente. Mano, bora fechar 20, viado. Tá bom, eu vou sacar, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom, eu quero parar agora. Eu tô nervoso, viado. Tá bom, por favor, mano. Ai, que nervoso, gente. Ai, perdeu a linha. Cara, é muito do lado. Que isso, irmão? Ai, perdeu a linha. Ai, perdeu a linha, Canudo. Canudo, ai, perdeu a linha, Canudo. Vamos chocar o mundo, porra. É ganhar essa cal, viado. É ganhar essa cal. Isso é muito importante pra gente. Gente, se nós pegarmos um par perfeito aí, velho, né? Ficou ruim, velho. Ela fica fazendo esse... Tá travada, filha? Caralho, mano. Que filha... Fala umas gracinhas, velho. Opa. Olha isso. Um 6, um 6, um 6. Meu Deus. Então, tem algum par perfeito, velho. Ai, saca. Ah, o Thiago vem em Flush, velho. Mas não... Mano, eu confio nas cartas, mano. Ai. Eu quero um 4 aqui, eu quero um 4 aqui. Eu quero um 4 aqui. Vai ser um 3. Nossa. Fudeu. 16 é o pior jogo. Mano, ela vai puxar um 3 ali e vai estourar, mano. Ela vai puxar um 3. Um 3 ou um 5 ela vai puxar. Essa cara de deboche tá me irritando, velho. Eu quero que ela puxe um 6. A boca dela parece que tá fazendo o símbolo da Night, velho. Um 10, por favor. Um 10 agora. Um 10 agora pra poder... Puta que pariu, cara. Saca, tá bom. Saca, saca. Saca, saca. Meu Deus, cara. Eu sou viciado. Eu quero sacar pra parte. Caralho, velho. Ló, velho. Pia, nó, né? Caralho, velho. Saborquinha de roça aí, mano. Saca, 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 tá bom, Júli. Não, 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 para, cara. Para, cara, para, cara, para, cara, Júli, para. Cala do Shark, pô. Ele falou 2.100 aqui, mano. O Shark é o caralho. Vai tomar no... Shark. O Shark, paga aí, o vagabundo. O Pichula falou Shark, nem tá na banca, mano. Ele se tomando gul. Não tô na banca, não, Pichula. Você acha que eu tô duro? Eu falei, seu filha da... Se eu soubesse o seu Pix, eu perguntei pro Yuri. Ele não sabia o seu Pix. Não tem como adivinhar também, não. Sequência. Sequência. Não tem sequência. Sequência de enrolada que isso daí a gente... Olha, dois eyes. Aí, mano, era pra ser o mais nosso, dona. Seis. Vem um seis e um cinco. Ai, caralho. Cala a boca, meu filho, seu viadinho. Tomando... Esse cara também filmou comigo. Eu não falei nada, não, o Lerber. Tira o nosso seis, vai tomar no... Calma, viado. Calma. Ô, Bitter, tá igualzinho uma cereja de um bolo. É. É? Ó, a minha parte não tá aí, não. Vai tomar no... Só que a minha parte, hein. Cara, esse cara tá muito bem, mano. Ele ficou muito mal. É. Ele tá muito triste, cara. Agora deu bater a depressão, mas ele já ficou doado, pô. Seis de ouro, João. Não, eu confio, eu confio. Por favor, mano. Por favor, mano. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, pelo amor de Deus. Boa, caralho, tá bom. Saca agora, saca. Saca, mulher da puta. Saca. Saca, mulher da puta. Saca. Não, não. Saca. É quase um mil cada um. Saca. É a meta, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, burro. Mano, acho que não precisa de 1.500, vamos de 1.500, cara. 1.500, mano, é uma lapada de 1.500. Saca, tá bom, mano. Saca, pelo amor de Deus. Calma, velho. Saca, irmão. Falta 1.500. Faltam 1.500. Mas saca sua parte já, viado. É o quê? Quer que saca sua parte? Eu saco sua parte aqui. Deixa eu fazer quanto que vai dar. Aham. 2.500 dividido por quanto? 6. Mano, é ó. É eu, você, o dono, o Moriloso. É o Pichula. O Renan. O Renan. Não, o Renan não colocou. Foi o Timame. 6. 6. Vamos fazer 24 mil pra ficar igual a todo mundo, cara. Cara, é só fazer 24 mil. Não, saca a parte do Pichula aqui. Não quero o pobre gritando na maioria, não. Não, pô. Eu sou pobre. 3.570. 3.750. 3.750. 3.000. 750. Eu quero 1.50, teu merda. Ah, tá. Aí me rouba... Ah, lucrei de novo. Cheguei. Cadê? Bora, velho. Toma no... Toma no... Toma no... Toma no... Eu quero que vocês se fodam agora. É bizarro, cara. Eu morria da desgraça. Cadê, velho? Bora, velho. Toma no... Ah, caralho. Por favor, velho. E eu ainda só entrei com 500, filho. Só tem que ganhar 1.500, Yuri. Na moral, viado. É só 1.500. É, vamos na moral, viado. É só 1.500, cara. É só 1.500, cara. É só 1.500, cara. Vai de quentinho serrada galho, mano. Vai de boa, mano. É, 500, 500. É só 1.500. É só 1.500. É só 1.500. É só 1.500. É 1.200, na real, não é, Timão? É, porque tem um pouco... É, 1.200. Quentinho. Playador, pode ir. 1 4 pra mim? 1 4 pra mim? 1 4 pra mim? Você foi muito boa! Eu pedi 1.000. É, pagou nove. Caralho. Aí vende a pressão, mano. Que raiva que eu fico. Vai, viu que era? Aonde, Shark? Vai, pega o mouse. Azul, azul, azul. Era só dobrar, viado. Era só dobrar, viado. Era só dobrar, viado. 2.500, cara. Calma aí também, calma aí também. Relaxa, eu tô com sorte. Cara, pariu, velho. Calma, calma, calma. Relaxa, calma, calma. Calma, calma. Calma, mano, confia. Calma, mano, confia. Calma, mano, confia. Calma, mano. Calma, mano. Calma. Calma, calma. Ai, calma. Tomar no c**o, cara. Tomar no c**o, cara. Tomar no c**o, caralho. Me chamaram de pobre, me humilharam, vai tomar no c**o. Qual eles sabem de fogo? E aí, e aí, vai azul de novo? A azul, vai. Tô triste. Um nove pra mim. Não tá enxergando nada nessa escândalo, velho. Nãe, esse porra! Merda! Merda! Merda, cara! Merda, cara! Merda! Por que você tem que conseguir ir até não ir? Toma no outro, caralho! Não tem que conseguir ir até não ir, né? Não tem que conseguir ir até não ir, né? Toma no cu, caralho! Toma no seu c... Só longe de... Toma no cu, caralho! Cereja da minha pi... Quebra, fila da puta! Filo da puta! Toma no cu, caralho! Não fica a mano, faz a mano. Não tem que conseguir ir até não ir... Toma no cu, caralho! Tchau, tchau.